Caralho, mané, barulho doidão Desceu pra nós o fome, pra jogar seu véio Eu acordei de manhã, fumei um baseador Quando bateu a onda, fui dar rolé de cargo Eu fui lá na zona norte, encontrei meus parceiros E lá na zona sul, que eu encontrei meus guerreiros Lá no Rio de Janeiro, onde eu fico suave Tando rolé de moto e curtindo meu baile Fila de viciado e a boca tá vendendo A piranha que vem de fora, que é quem tá no movimento É que o crime com a putaria é a mistura perfeita Nós gostamos da guerra, mas jamais uma buceta É que o crime com a putaria é a mistura perfeita Nós gostamos da guerra, mas jamais uma buceta É que o crime com a putaria Tá ligado, né? É a mistura perfeita Nós gostamos da guerra, mas jamais uma buceta Ela gosta de estar com pessoas poderosas Ela gosta desse vínculo contrário É que o crime com a putaria é a mistura perfeita Nós gostamos da guerra, mas jamais uma buceta É que o crime com a putaria é a mistura perfeita Nós gostamos da guerra, mas jamais uma buceta É que o crime com a putaria é a mistura perfeita Um rolé de moto e cursinho no meu baile Fila de viciado e a boca tá vendendo A piranha que vem de fora quer quem tá no movimento É que o crime com a putaria é a mistura perfeita Nós gostar da guerra, mas jamais uma buceita É que o crime com a putaria é a mistura perfeita Nós gostar da guerra, mas jamais uma buceita É que o crime com a putaria, tá ligado, né? Nós gostar da guerra, mas jamais uma buceita Mas não foi, pra mim você é o mais pica danado